Nós não teremos hoje, não a participação do Tassi, nós não teremos o Tuchê, enquanto o Del dá uma geral na mesa lá, porque tá difícil. Quem está aqui comigo, olha, Tassi o Cruz. Obrigado, Tassi, pela presença. Realmente, olha, isso mostrou, e depois eu fiquei muito orgulhoso, porque isso mostrou a competência do Tassi. Qualquer outra pessoa teria se desestabilizado a tal ponto de não lembrar mais o que iria comentar, ou alguns detalhes do que iria comentar. Tassi tomou um susto, ali se recuperou e tocou o barco, né? Mas foi, mas foi, mas é a situação que você lhe espera, né, Tassi? É verdade, boa tarde a você, boa tarde a todos, um abraço especial ao nosso amigo Marcelo. O Tassi é muito bom, viu, porque eu vou te falar, rapaz, eita, meu Deus. Um abraço a todos que nos acompanham, mas estamos aí. Como diz o nosso amigo Tony, ligadão nas notícias políticas. Mas de um flau, você estava fazendo um pedido. Era uma lista ali, que você estava fazendo, um dindim de tamarindo, estava sendo. É, o flau, aí a história, o Otávio depois vai em Campo Maior, Tassi. Ele está buscando, lá a gente encontrou o nome de uma senhora, que parece que é aqui, da origem do nome do Flau. O Flau, exatamente. Uma boa história. Só tem Campo Maior, o Otávio vai contar essa história pra gente. Tassi, o Cruz, vamos conversar sobre o PDT. Teve uma primeira reunião entre o governador Rafael Fonteles e o presidente da Câmara, Eno Samuel, e ficou então a segunda conversa quando o governador voltar dos Estados Unidos. Mas já está tudo certo, Tassi? Está tudo certo, anunciou hoje pela manhã o PDT, o apoio à candidatura, à pré-candidatura de Fábio Novo. O partido que, como a gente destacava na rádio mais cedo, não apoiou o Fábio Novo em 2020, apoiou o Kleber Montezuma, não apoiou o Rafael Fonteles em 2022. O partido ficou, liberou os seus filiados pra apoiarem. A maioria apoiou o Silvio Mendes e agora toma essa decisão. E foi exatamente isso que eu perguntei ao presidente da sigla aqui no Estado do Piauí, o vereador Evandro Ite. O porquê desta mudança de posição tão repentina? Uma sigla que sempre se alinhou mais próximo a centro-direita, direita, deu sustentação a Firmino Filho e agora se alia ao PT. E ele respondeu. Vamos ouvir Evandro Ite. Nós conseguimos ter um contato bastante positivo com o pré-candidato Fábio Novo, mostrando ideias e propostas que o partido tem, incluindo no seu plano, no seu projeto de trabalho e de governo. Então, nada mais natural que nós caminhemos juntos, visando o Palácio da Cidade, mas principalmente visando voltar a colocar a Teresina nos trilhos, levando o melhor em saúde, em educação, em assistência social, em tantas outras situações pra nossa cidade de Teresina. PDT, o vereador Alain Bredão irá se sumar a essa situação. O Alain é um militante, é um vereador, um mandatário, um cidadão bastante valoroso ao nosso partido. No momento correto, ele vai tomar a decisão dele e, se Deus quiser, acompanhar o partido nessa decisão. Vamos lá, você disse agora, antes de chamar a entrevista do vereador Evandro Ite, que o partido, centro-direita, mais pra direita, mas do Piauí, né? Porque o Nacional é exatamente o campo que ele está agora. Isso. Centro-esquerda, né? O partido que era, tinha como Ciro Gomes o principal nome, né? Embora batesse muito em Lula, né? Batesse em Lula, mas tinha esse direcionamento. Agora não. Agora a sigla aderiu à gestão de Lula, indica o Ministério do Trabalho. E aqui no Piauí também toma este caminho, toma este rumo. E, como a gente comentava, a ausência sentida foi de Alain Brandão. Um vereador que hoje está no partido, se aproximou de Dr. Pessoa, assumiu a indicação da Saad Sudeste 2, junto com o Marquinhos Costa, adquiriu cargos na gestão e, pelo que a gente acompanha, caminha para sair, é praticamente um rompimento com o PDT. A não ida dele, hoje, a esta solenidade, como a gente conversava aqui, virou uma espécie de bode no meio da sala. Ninguém fala, mas que hoje está no PDT, mas deve, sim, sair do PDT e para os republicanos. Só para lembrar, quem está nos acompanhando, a solenidade hoje? Isso. Hoje, de adesão ao PDT, a candidatura de Fábio Novo, foi aqui um auditório aqui, em um shopping da zona central aqui da capital. Bom, aí, nesse caso, o vereador Alain Brandão, a saída dele é dada como certa, né? Então, o PDT deve perder um integrante da Câmara, fica com dois. E, Itássio, há possibilidade de o PDT perder também, Samuel? Existe a possibilidade. O PT já declarou, não declarou publicamente, mas já dá como aberta a possibilidade dele se filiar ao partido. Ficaria somente Evandro Hidde, né? O PDT é um partido orgânico, Douglas, que tem muita militância, que tem base, que tem movimentos sociais e que busca manter essa cadeira, né, ou ampliar dessas duas cadeiras que já tem. Mas nós conversamos também com Fábio Novo, o candidato que recebeu o apoio e ele explicou a situação da adesão do PDT e revelou também, Douglas, que aguarda somente a definição do Partido dos Trabalhadores para começar a dialogar com o MDB e PSD. Vamos ouvir o que disse o deputado Fábio Novo, pré-candidato à Prefeitura de Terezinha. Isso já está, nós já sentamos, já conversamos, está bem delineado e eu quero apenas dizer a vocês que vai acontecer o que aconteceu em 2020. O partido unificado fazendo a sua escolha para se somar com outras forças, como essa força importantíssima do PDT, aqui através do vereador Evandro Hidde e também do nosso querido Enzo Samuel, de forma que nós vamos, eu estou muito confiante, nós vamos conseguir montar aqui um grande grupo em Terezinha e apresentar uma boa proposta. Então nós ouvimos... Tá, vamos só, aqui, vamos só fazer uma projeção aí. Falando do vereador Enzo Samuel, que aderiu, o presidente do PDT, Evandro Hidde, também. Eu acho que aí não ficou mais... O PDT como um todo, lá estavam os movimentos, tinha a bandeira do partido, tinha todas as referências ao PDT lá. Mas, a gente comentava mais cedo, é uma adesão de peso, já que o PDT é um partido robusto e nesta corrida interna do PT, essa disputa entre Franzé e Fábio Novo, a gente teve vários partidos pequenos aderindo à candidatura de Franzé, da exceção Solidariedade, que possui um pouco mais de representatividade. E somente o vereador Evandro Hidde, Douglas, já dá uns cinco desses partidos de voto, vamos falar assim, que aderiram à Franzé. Então, uma adesão de peso à candidatura de Fábio Novo, que agora busca essas outras siglas para se consolidar. Como o João de Deus comentou aqui, presidente do PT, pesquisa vai ser analisada, mas também a tração de siglas. E, neste ponto, Fábio Novo dá um passo importante para conseguir essa hegemonia, para conseguir esse consenso dentro do PT e ser o nome escolhido. Destaques para presenças importantes. Merlong estava presente. O secretário Chico Lucas, inclusive, demonstrou apoio. Ele, que é muito comedido na política, né? Deputado doutor Vinícius. Todo aquele bloco de apoio a Fábio Novo participou dessa solenidade. E aí, interessante observar essa comparação que o Tasso fez. Quer dizer, no caso de Franzé Silva, tem várias siglas menores que apoiam, claro, com exceção do Solidariedade, que é um partido grande, um partido considerado robusto, com o deputado Evaldo Gomes, os outros partidos menores. E aí você tem agora uma adesão, porque aí, Tasso, tem uma situação com dois aspectos. O primeiro deles é a adesão do partido, que, como você disse, equivale a uns três, quatro ou cinco pequenos partidos. Você falou até de militância, bandeiras, enfim, partidários do PDT estavam lá. E aí tem um outro detalhe. O outro detalhe é que esta adesão traz para o grupo do pré-candidato Fábio Novo um nome que foi, historicamente, oposição ao PT na capital, que é Evandro Hidde. Muito ligado a Firmino. Firmino tem um simbolismo maior ainda essa adesão. Representa um campo espectro político que não fazia parte. Se a gente lembrar aqui, o PDT fez uma votação muito expressiva, conseguiu três vereadores, então, ultrapassando aí, praticamente, 40 mil votos. Então, se você soma esse grupo político e compara com as adesões, aí vamos falar de voto, de consistência de voto. Com as adesões que tiveram o Franzé, é uma adesão muito mais robusta. Então, isso também vai ser colocado em discussão. E a expectativa, e esteve lá o vereador Venâncio, que hoje está no PSDB, muito próximo do PT, mas ele disse em discurso, Douglas, a expectativa é que outros vereadores já estão procurando o nosso grupo para aderir a essa pré-candidatura. Ou seja, o indicativo de que novas adesões podem ocorrer dentro da Câmara. E o prazo, só lembrando para quem nos acompanha, o prazo estipulado pelo próprio PT, pelos próprios pré-candidatos, é até o final deste mês. Nós já estamos hoje, são quantas? São 11, né? Isso, 11 de agosto. Praticamente no meio do mês. Então, vai ser uma reta final eletrizante, porque é busca de adesão para poder consolidar. Acho que o Fábio Novo dá um passo importante nesse quesito apoio, nesse quesito apoio. E a gente tem que ficar atento, Tasso, para... O Tasso trouxe agora essa adesão do PDT, e a gente tem que ficar atento para uma outra situação, que é amanhã. a reunião de progressistas, União Brasil e também o PSDB. Começa amanhã a ser traçado o calendário para o anúncio ocorrer em outubro, né? Isso. Ao que tudo indica, Silvio Mendes caminha muito à frente para ser o nome definido. Bárbara do Firmino também não foi descartada, mas Silvio caminha. E a gente vai acompanhar de perto esse almoço com o cardápio político que vai ocorrer na casa do senador Ciro Nogueira. Já adiantando aqui, o seguinte, se Silvio Mendes sou candidato, Bárbara do Firmino não será vice. Não será vice. Olha, eu conversei com o Tucano, tá? Se hoje é sexta, eu conversei na quarta, quarta-feira. O Tucano disse o seguinte, falando com esse Tucano, falando, ó, mas vem cá, não seria a dupla ideal? Ele disse, seria. Seria a dupla ideal. Aí ele levanta, eu tô sentando na coluna, Roda Viva, ele trouxe duas informações. A primeira, ele falou, Douglas, ó, é incrível, mas são as pesquisas, né, Tass? É. As pesquisas mostram que Silvio e Luciano Nunes, Silvio, candidato a prefeito, Luciano Nunes, candidato a vice, Luciano Nunes agrega mais votos a Silvio Mendes do que Bárbara do Firmino. Sim. E Bárbara do Firmino deixar a Assembleia Legislativa pra ser vice é um perigo. Aí esse mesmo Tucano citou um caso. Ele não, eu me disse um ano, mas eu não lembro mais. É o Tasque, é um historiador também, pode pesquisar pra gente trazer o ano na política do dia. E só, vou testar um caso pra você. O saudoso Deoclésio Dantas. Isso. Que, um dos jornalistas que eu tenho muita admiração e procuro sempre trilhar o caminho. O que é isso aí? Você pode me dizer o que é isso aí? No meio dele, no raciocínio. É a voz da consciência. Ou da inconsciência, porque não é possível que eu estou raciocinando aqui. Aí, eu disse o seguinte, você me deu, inclusive, só um detalhe aqui, teve um lançamento do livro Deoclésio, que eu tive o prazer de receber uma ligação do Deoclésio, me convidando pra, pra mim, foi um negócio espetacular que eu vou guardar. Aí, só, Deoclésio eleito de deputado estadual, bem votado, um fenômeno de voto, foi ser o vice de Walferreis. Ganharam a eleição, Walferreis e Deoclésio. Na eleição seguinte, Deoclésio vice-prefeito Teresina vice-prefeito Walferreis, tentou voltar e não conseguiu. Então, se, obviamente, sendo o candidato, o Luciano Nunes será vice. Aliás, o mesmo do cano com o qual eu conversei, só, Douglas, o PSDB não admite ficar fora da chapa majoritária. E disse mais, Tassio, que serão duas chapas de vereador, uma do Progressistas e outra do PSDB. Isso, União Brasil, só majoritária. União Brasil, no caso, fica no majoritário, cabeça de chapa, enfim, né? E amanhã, a segunda-feira, a gente traz o resultado dessa reunião. O resultado, estou, inclusive, mantendo aqui os contatos para a gente saber os detalhes dessa reunião. Tassio, agora tudo é importante acompanhar, porque, por exemplo, PSDB, Progressistas União Brasil, só em outubro. Mas, o que vai acontecer amanhã vai determinar o que vai... São pequenos movimentos de um tabuleiro completo que vai se formar a partir de agora desse segundo semestre. E o Tucano me disse também, ó, lá nós vamos conversar com o doutor Silvio e tentar obter do doutor Silvio uma posição mais concreta em relação a se vai ou não, de fato, concorrer à Prefeitura de Teresina. Caso ele não concorra, aí você tem dois nomes, Luciano Nunes e Barba do Filminar. É uma outra discussão, é uma outra conversa, é uma outra história. a trinca de partidos aí precisa redirecionar o rumo para planejar a sua chapa para 2024. Tasso, obrigado. E na política do dia, Tasso? Vamos à Brasília. Mais uma vez, Merlongo Solano cobra de Lula a estruturação de uma base na Câmara. Segundo ele, Douglas, do jeito que está hoje o presidente não consegue aprovar nada. O deputado disse que entre 35 e 40 deputados progressistas vão passar agora para... Se os cargos forem cedidos ao central. O ministro Alexandre Padilha, não é isso? Isso. Da articulação política? Isso. Já disse que serão dois espaços, que o presidente está definindo com ação, mas já são dois espaços. Deve ser um ministério do PT e outro do PSB. Pode sobrar para o governador, eterno governador Elton Dias, ministro, mas a gente vai trazer os detalhes daqui a pouco. E a história que se comenta é a seguinte, no caso de uma mudança teria uma desidratação do ministério, programas como Bolsa Família sendo tirados, programas mais ligados ao PT e o Elton iria para um outro ministério. Não seria uma retirada ali, tipo, uma cota de sacrifício teria um outro ministério. Mas o Tasso pode dizer já. Obrigado, Tasso. Até já.